Oi pessoal, beleza? Eu vim ensinar vocês a ganhar 5 limited UGC gratuito É o seguinte pessoal, deixa que like é muito importante, se inscreva no canal, todos os links estão na descrição O número 1 aqui pessoal é um limited UGC com 3 mil cópias, você ganha nesse mapa que tá na descrição Galera, pra ganhar o item você vai começar aqui e vocês vão ter que vir pessoal, numa sala que tem aqui Onde vocês né galera, vão ter que completar um joguinho que tem né pessoal, não é completar, mas sim jogar E vocês tem que fazer 15 mil pontos pra vocês conseguirem ganhar o item, tá bom pessoal? Então você vem nessa parte aqui pessoal, e nessa parte aqui galera, tem esse mini joguinho pra vocês ó Que tem ali o Friperama, aí vocês vão ficar perto né galera, desse Friperama até você teleportar né galera Então vocês vem aqui ó, fica aqui né pessoal, mais ou menos aqui, e fica esperando você né galera, ser teleportado pra parte do mini jogo E aí pessoal, na hora que você for nesse mini jogo, você vai ter que jogar né galera, e aquele joguinho do navegador que tem Quando você fica sem internet sabe pessoal, não sei se no celular tem, mas no PC tem Aí você fica aqui esperando né galera, você ser teleportado, eu não sei se tem que clicar, vamos ver se tem que clicar Vai clicando aí né pessoal, mas é só você ficar aqui, demora um pouquinho mesmo né pessoal Então é um pouquinho demorado essa daqui de teleportar né galera, então fica clicando aí porque realmente não tem nada pra você né galera É realmente clicar, você tem que ficar aqui até você teleportar né galera Não sei se tem que ir no branco ali, mas vocês vai nos dois Aí aqui galera, você precisa pular né galera, como vocês podem ver, conforme vocês vão pulando né galera, o tempo indo né galera Quanto mais tempo você consegue ficar vivo, vocês vão ganhando ponto aqui Na hora que você conseguir fazer uma pontuação de 15 mil, você vai né, perder né galera, automaticamente né, você vai perder né galera aí E aí quando acontecer isso né galera, vai aparecer pra você comprar o item, aí você compra tá bom pessoal Mas tem que fazer 15 mil de ponto aqui, não é muito fácil não pessoal, mas é assim, fez os 15 mil pontos nesse mini joguinho Você né galera, vai aparecer pra você comprar, você compra e ganha esse item aqui tá bom Galera, o segundo item é esse daqui, esse item você ganha nesse mapa, link do mapa tá na descrição Pessoal, pra ganhar esse item é o seguinte, esse item né pessoal, tem 5 mil cópias tá bom Então você vai vir nesse mapa aqui, e aqui galera, tem umas missõezinhas que você precisa fazer pra ganhar Vocês vão clicar aqui né galera, em Free Limited, e tem 3 missões né pra você fazer A primeira missão é você jogar por 3 horas, então só de você ficar no mapa já vai contando Você pode sair do mapa, vocês podem ver, salvou aqui né galera, o que eu fiquei anteriormente né A segunda missão pessoal, é pra você completar 3 níveis médios né pessoal Completar 3 vezes né pessoal, o nível médio né pessoal aí O nível médio pessoal, eu não sei dizer qual que é, mas olha só Eu creio que o verde seria o mais fácil né galera, e o amarelo seria o médio né pessoal Então vocês vão completando esses daqui né pessoal, porque um desses daqui vai ser o médio Aí quando você completar né galera aí, vai contar aqui tá bom E aí aqui na terceira missão fala pra completar né galera aí, duas vezes o nível difícil Então pessoal, eu creio que o nível difícil, ou é o vermelho né pessoal aí, ou é aquele rosa ali, um daqueles ali Tá bom pessoal, então você completa aí, aí na hora que você completar né galera, vai contando aqui Você precisa de outros jogadores tá bom pessoal, aqui ó Aqui em cima né galera, pelo que eu tô vendo, indica quanto o jogador precisa pra conseguir completar aí Eu não tenho certeza pessoal, mas Ah não, esses aqui que tá em cima galera, é a quantidade de player que provavelmente tá na partida né Mas, de qualquer maneira pessoal, precisa de outros jogadores Porque, é tipo, você tem que um ajudar o outro pra conseguir completar Tipo ó, se você vir nesse aqui, um tem que ficar clicando no botão né pessoal E o outro tem que ir lá fazer outra missãozinha Aí na hora que o outro completar, desbloqueia lá do outro lado, pra pessoa clicar pro outro vindo, entendeu? Então tem que ter outro jogador Na hora que você completar né galera, essas três missões Você clica ali né galera, aqui em cima E clica aqui pra comprar o item, você vai ganhar né galera, esse item aqui, tá bom? Galera, o item número 3 é esse daqui Pra ganhar nesse mapa aqui, eu nem vou entrar no mapa pessoal Porque, pra ganhar esse item, você vai vir nesse mapa aqui E você tem que ficar jogando o jogo galera, por 5 horas Quando você ir no mapa pessoal, você consegue ver os players, a lista dos players E você consegue ver o tempo que você tá no jogo, tá bom pessoal? Então, é só você vir nesse mapa e jogar por 5 horas Pessoal, é só essa a missão Então, eu nem vou entrar no mapa pessoal, porque é perda de tempo, tá bom? Então, pra ganhar esse item aqui, você entra nesse mapa e fica por 5 horas jogando, tá bom? Esse item tem 8 mil cópias, tá bom? E na hora que você completar as 5 horas que você tiver lá né galera Eu creio que você pode sair do mapa né Quando você completar as 5 horas, aparecer pra você comprar e você compra, tá bom? Agora pessoal, o item número 4 galera, é esse daqui Esse daqui né pessoal, tem 3 mil cópias e você ganha nesse mapa, o link do mapa tá na descrição Eu já gravei né galera, vídeo nesse mapa aqui, ensinando a ganhar outros 2 itens parecidos com esse E a missão galera, é bem semelhante Mas eu vou vir aqui no mapa pessoal, porque essa daqui eu tenho que explicar né, pra vocês Então, vocês entram no mapa, compram as paradinhas que tiver aí de graça né galera E vai aparecer isso aqui, porque quando você vir aqui nas bolinhas, tem umas que não tem o valor, que é grátis né Aí você compra e vai aparecer isso aqui E aí pessoal, você clica aqui ó, em UGC E aqui tem né galera, o item que vocês vão ganhar galera, que é esse amarelo aqui né E aí você clica que tem duas missões A primeira missão é você pegar né galera, 500 zumbi amarelos E a segunda missão é você pegar né galera aí, um zumbi rei amarelo Então vocês vão fazer o seguinte pessoal Vocês vão clicar no foguete aqui Selecionar o mundo que tiver desbloqueado aí, que você tiver né galera Você clica e você vai teleportar E aí pessoal, você tem que pegar 500 zumbi amarelo Você equipa aqui, e o zumbi amarelo pessoal, são esses daqui Aí você vai lá né galera, e atira E aí né galera, você vai prender, tá bom Agora pessoal, o zumbi rei pessoal Eu não sei qual que é Mas provavelmente deve ser um pouco complicado né pessoal Encontrar esse zumbi e rei né pessoal Porque é só um que você precisa Né pessoal aí Então, vocês vão andando né pessoal aí E vai nos zumbis né galera, amarelo Né pessoal aí E eles vão ser diferentes né pessoal Provavelmente você vai conseguir identificar né galera Qual é o zumbi rei Então pessoal, porque eles vão ser diferentes aí Talvez tenha alguma coroa né pessoal Talvez o zumbi rei é maior né pessoal aí Ele vai ter uma diferença e você vai conseguir perceber muito fácil Aí na hora que você capturar né galera, o zumbi rei Né pessoal aí Você né galera, vai completar a missão do zumbi rei E aí a do amarelo é só você capturar os amarelo Né pessoal aí E depois você volta aqui Tá bom pessoal E aí quando você voltar aqui pessoal É o seguinte Né ó Vocês vão vir Eu creio que vocês tem que vir aqui ó Né galera Vim com o zumbi aqui E clicar aqui pra soltar o zumbi Tá bom aí Né galera Você completa essa aí E aí você vai ver aqui né galera Como vocês podem ver ó Completei aqui Que eu peguei um zumbi amarelo Completou aqui E a do zumbi rei Você tem que encontrar né galera E fazer a mesma coisa aí Provavelmente vai ser um pouco mais difícil né Você conseguir Mas essa é a missão Completou né galera Essas duas Clica aqui Compre o item E você vai ganhar né galera Esse item aqui Agora pessoal O item número 5 Mas não menos importante É esse item aqui Esse item pessoal Tem 3 mil cópias E você ganha nesse mapa Galera É o seguinte Já deixa aquele like Que é muito importante Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tá bom É o seguinte galera Pra ganhar esse item Tem algumas missões Que você precisa fazer Vai demorar um pouquinho Mas não é difícil Galera é o seguinte Vocês vão vir aqui Vão clicar aqui né galera É onde tá escrito Né galera Aqui ó Frio GC E aqui tem o item É aqui tem várias missões Tem 1, 2, 3, 4, 5 missões A primeira missão galera Fala pra você ganhar Ou comprar uma classe nova A classe você consegue Vindo aqui No carrinho E aqui tem as classes Então né galera Você pode ganhar Né galera Uma classe Ou você tem que comprar Né galera Pra comprar Você precisa de moeda Que você ganha jogando no jogo Tá bom Você consegue ver as moedas Que você tem aqui Então você compra uma vez E você vai completar né galera A missão número 1 A missão número 2 Pessoal Fala pra ativar o guindaste 5 vezes Pessoal Esse guindaste Provavelmente é um mapa Específico Tá bom Pessoal aí Que tem Então tudo que você encontrar Né galera É É pra você ativar Né pessoal Aí que for perto do guindaste Né pessoal Você vai lá e ativa Então pessoal Provavelmente é um mapa Específico E você vai conseguir identificar Que tem um guindaste lá Aí você vai lá né galera E ativa esse guindaste Aí 5 vezes Provavelmente é um mapa Específico Que tem esse guindaste Tá bom pessoal Eu vou mostrar pra você Com um exemplo Tipo assim ó Quando você encontrar o guindaste Pessoal Você vai nesse guindaste E vê se você consegue ativar Né galera Alguma plaquinha que tem Ó Exemplo Aí você vai lá né galera E clica e ativa Aí você vai ativar Né pessoal E vai contar aqui Né pessoal Mas esse aqui não é o guindaste Pessoal Porque eu já testei É um mapa específico Aí você encontrando o guindaste Né pessoal Você vai identificar Que é um guindaste Né Aí você ativa 5 vezes E aí vai completar a segunda A terceira aqui pessoal É provocar 100 vezes Essa de provocar Pessoal É o seguinte É mapas específicos Né pessoal Aí É tipo assim Não sei se é mapas específicos Parece que você tem que cair Do outro lado né pessoal Porque tem duas É dois lados né pessoal Tem um lado que se esconde Parece né galera E tem um lado né galera Que vai capturar E aí se você for o lado Que se esconde né pessoal Vai ser azulzinho em cima aqui E aí você vai ter uma opção Pra você clicar Parece que é na letra T Vai ficar mais ou menos por aqui Onde você clica Vai tipo ter um alarme E você vai Parece que ganha 20 moedas E aí esse é o provocar Né pessoal E quando você provoca Né galera aí O pessoal pode É encontrar você Aí você tem que se esconder né pessoal Na hora que você fazer isso 100 vezes né galera Vai contar aqui Aí você completa A missão número né galera É 4 né pessoal Tá falando pra você pegar 200 moedas Essa daqui é bem fácil pessoal Conforme vocês vão andando No mapa né galera Vocês vão encontrando Umas moedas né pessoal Vamos ver se eu encontro Tipo essa aqui ó Essa daqui ó Aí vocês vão lá e pegam Tá bom pessoal Como vocês podem ver Eu tô com 8 moedas aqui Aí vocês vão lá galera Tem umas moedas que são fake Como vocês podem ver Então você tem que tomar cuidado Aí vocês vão lá pegando as moedas Tá vendo ó Agora eu peguei mais uma Agora eu tô com 9 Então na hora que você pegar né galera 200 moedas Vai completar aqui A última aqui pessoal É pra você usar A habilidade né pessoal Aí 500 vezes Essa habilidade pessoal É essa daqui ó Quer ver ó Como vocês podem ver Eu tenho 3 aqui Eu vou usar aqui a habilidade Pessoal nessa daqui ó Aí vai né galera Usar a armadilha É uma habilidade Não importa qual é né pessoal Se tiver mais não importa Só fala pra usar Como vocês podem ver Agora contou aqui 4 né pessoal Agora eu vou usar novamente mais uma Né pessoal aí ó Como vocês podem ver E agora contou 5 Então é assim Na hora que você completar Essa daqui Vai marcar aqui provavelmente Né galera Que você completou Na hora que você completar Todas essas missões Né galera Você vai clicar aqui Né galera Pra resgatar Você compra o item Né galera E você vai ganhar esse item Tá bom Galera esse foi o vídeo Vou ficando por aqui Nós vemos então no próximo vídeo